Olá gente, hoje é o 6 de hoje desse vídeo, esse vídeo vai ser top 3 métodos de fazer quebra de asa, com cada linha, cada linha diferente, e vamos lá, vamos lá, espera, espera, vou falar um aviso aqui, nunca cometa isso na vida real com caminhão real, só com caminhões de brinquedo, de madeira, assim, porque na vida real pode acontecer muitos acidentes, muita gente já ficou no meio da pista, fazendo isso, fazendo assim, aí o caminhão fazia, pra fazer alegria e tumbar, cuidado caminhão, aí, nunca faça isso, nunca manda alguém fazer isso, porque pode ser muito perigoso, só manda se ele tiver com o caminhão de brinquedo, vai ser interriscado, sabe por quê? Pode quebrar o caminhão do seu amigo, tchau. Voltei, agora vamos lá, agora é top 3, primeiro, daqui, mas daqui vai no céu, agora não, depois, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, ó, precisa mostrar minha mão e o caminhão, ó, top 3, se você tiver um, uma cordinha dessa aqui, ó, e é duas, pra segurar assim, ó, ó, cima aqui, embaixo, que ele vira aqui, ó, puxa aqui, ó, peraí, 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 pra puxar aqui, ele vira, puxa aqui também, se você tiver um desse, faça assim, e trem também, muito, tenta mostrar minha mãe o caminhão, e tu vai, vamos lá, vamos lá, tenta mostrar minha mãe o caminhão, e faça assim, ó, ó, assim, ó, assim, ou assim, ou assim, ou assim, assim, entendeu? É, eu não consigo muito com esse tipo de corda aqui, né, mas vamos lá. É, lifeσ Paw Baba, se dá um Connecticut. É, keeps up a try and open you! É, quem só tem uma linha, você faz isso daqui, ó! Sepía, é, tipo esta daqui. Salma, tu vai fazer um, lá nação. Agora você faz isso, vai andando e vai mexendo. Vamos para o top 1 É, vamos para o top 1 Quem? Aí, ó, top 1 O meu favorito Se você tiver uma linha Você pega a linha Pode ser um ferro Pode ser um pedaço de pau Você amarra aqui na linha E fica assim Esse é o mais fácil Mostra aqui Vem, vem, vem 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 Ah, eu estou nascendo Vem É só fazer isso aqui Esse é o meu favorito Mostra aqui Mostra aqui É assim, ó Tente fazer com a linha mais grande, tá? Para ser mais confortável Para ficar longe E filmar mais o caminhão Então, gente Esse é o meu vídeo Espero que você tenha gostado Deixe seu like Ative o sininho E compartilhe Então, tchau, gente Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau